E aí seus interioranos, suas interioranos, olha aqui Maurício de Guetta do Gamer de Interior Vou fazer um vídeo do Responde aí de Guetta Já fazem 5 meses cara que eu gravei Porra, tudo isso? Eu gravei as respostas, mas eu nem lembro quando eu gravei isso aí Eu devo ter enfiado no meu cu o vídeo Então vou gravar de novo, vou responder de novo as perguntas, eu nem lembro quais são Tem pergunta do Facebook e pergunta aqui do Youtube Se você quer o segundo vídeo do Responde aí de Guetta, comenta aqui Comenta não, faça sua pergunta no comentário com a hashtag Responde aí de Guetta Que eu vou fazer um outro vídeo o quanto antes, tá bom? Faça um vídeo, no máximo uma semana ou duas, respondendo as perguntas de vocês E... bora pras perguntas O Netinho Maia perguntou assim Qual a sua inspiração pra manter sempre um bom humor e todos os dias se importarem ver sorrisos estampados no rosto das pessoas? O que te inspira? Mesmo sabendo que muitos criticam as pessoas boas de coração Tamo junto sempre, forte abraço! Netinho, minha inspiração é o seguinte cara Eu vim do teatro, eu sempre fiz comédia, sempre fiz stand-up comedy, faz 5 anos que eu mexo com stand-up comedy E em 2014 pra 2015 eu sofri um acidente grave de carro, quase morri no acidente Depois de 8 meses eu passei por uma puta cirurgia complicada na costela Por causa desse acidente aí que meu estômago tava fora do lugar, comprimindo o meu pulmão Eu não lembro nem o nome dessa porra dessa cirurgia, mas quase morri duas vezes no acidente e na cirurgia Hoje eu tenho esse canal de game aqui com 500 inscritos, deve ter 500 e alguma coisa Cara, como eu sou grato a Deus por ter o que eu tenho, ter esse dom de poder ser animado Poder levar alegria pras pessoas contando piadas ou até mesmo no caso fazendo esses vídeos né Eu sei que é muito importante, a gente entra no Youtube pra ver coisa boa, então é no Youtube que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode Assim como você no seu canal, eu tô que se você não fosse tão bom eu não teria aí quase 30 mil inscritos né E eu estou aqui com 500 ainda O Edgamer perguntou assim, em qual posição você joga? E qual sua favorita? A minha posição favorita é jogar sentado né Não, isso é meio errado isso aí O Lucas Peixe mandou assim, em caminho de paca, tá tu caminho adentro? Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga Próximo O Matheus Brito Lessa mandou assim, se você pudesse escolher um Youtuber pra gravar um vídeo, gravaria com quem? Cara, olha, se fosse pra gravar um vídeo com um Youtuber de game Cara, eu tenho muitos amigos de game, só que vamos pensar no fato de um up no canal Eu gravaria, como eu jogo muito PES, talvez eu gravaria com o Afonso da F Gameplay De PES eu acho que ele é o maior que tem no Brasil Se fosse Fifa, eu gravaria com o Mu, Mu Pro também Foda, um milhão e poucos mil inscritos aí Se fosse por questão de gravar game com um cara que iria me dar inscritos, sabe? Um cara que iria gerar inscritos pro canal Se fosse gravar com um Youtuber que eu gosto, teriam dois, cara Vou ser muito criticado por falar esses dois aqui agora, tô até fudido Um, obviamente, seria Júlio Cossiello Cara, eu sou fanzazo do Cossiello, acho que ele é um level de guerra de idiota E o outro, um cara que eu acho muito inteligente, acho ele sensacional Hoje, gostava muito dele no começo, só que hoje ele é pica pra mim Muito foda, é o Felipe Neto Gosto muito do Felipe Neto Acho ele muito inteligente, cara Os vídeos dele, eu acompanho Tem vídeos dele que eu não assisto, que é só uma bosta Tem dia que ele solta uns vídeos que não dá Mas, eu gosto muito do Felipe Neto Então gravaria com dois, se fosse pra game E dois, se fosse Youtuber estilo vlog Mu e Afonso, da F Gameplay Mu Pro e a F Gameplay Canal Canária ou Felipe Neto São esses aí que eu gravaria Próximo O Guilherme Júnior mandou assim Por que tu não me chama pros Kanji em Araça? Tá difícil que eu faça stand-up aqui Vou chamar mais um cara pra passar fome comigo aqui? Próximo O Alex César mandou assim Por que o Corinthians não conseguiu ir para o Libertadores? Ah, mano, é porque faltou competência, né? Tem que ver o que tinha do Corinthians, é bem ridículo, né? Jadson contra Pras, bateu pro gol! Vem aí o time do Corinthians chegou Michael, bateu pro gol! Próximo O Sérgio Cobb mandou Como pode dois mundiais como a Libertadores? Não sei Próximo Ai, cara, foi da hora pra caralho responder esses perguntas de vocês Se você quer que eu faça outro vídeo de Responde Aí, The Gueda Ou Responde Aí, The Gueda 2 Comenta aqui com a hashtag Responde Aí, The Gueda Que eu vou fazer assim que já tá Pelo menos uns 10 perguntas eu faço aqui no canal, beleza? Fique com Deus Eu sou o Maurício The Gueda E esse é o canal Gamer do Interior Breve vídeo de FIFA e PES pra vocês E talvez até Power Ranger Vai depender do meu estado de espírito Falou, fui! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.